Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Amarildo Móveis Demolição. Para você que está chegando agora, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E hoje estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. Estou com esse batente de peroba rosa aqui, que é um batente de um portal antigo. E nós vamos fazer um trabalho com ele hoje. Acompanhe aí até o final, que você vai se surpreender. E aí, rapaz, eu estou invadindo aqui o espaço, o que eu faço com os caras, hein? Uai, o homem não aparece para trabalhar, eu falei, adianta eu estar no trabalho aqui. Isso é hora de você chegar? É uma carta, vocês que me ajudem a filmar, vocês já conhecem muito, vocês já conhecem, né? Vai lá, vou passar. Ele que faz a edição para mim. Vou passar para você. Eu que faz isso, filho. Dá para você, ó. Ó, aqui, tchau para você. Tchau para você. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui uma bancada, né? Um balcão. E esse balcão vai ter duas gavetas e prateleira. Vocês acompanhem aí. Isso aqui é peroba, né? Igual o Acaso falou aí. Cheguei até o final, vocês vão ver hoje, fazer tudo detalhado para vocês entenderem, tá bom? E esse balcão vai ter o final, vocês vão ver hoje. O pessoal está vendo a briga que é para arrancar um prego enferrujado igual a esse aqui, ó. Você vê? Eu sofro muito com esse aqui na alcinha, ó. Isso aqui estraga a máquina se ficar aí dentro. E esse balcão vai ter o final. E esse balcão vai ter o final. E esse balcão vai ter asso. Tá vendo? Aqui na caça serrinha ela mede 9 polegadas e meia, 60 e 80, é um dento próprio para cortar MDF, mas eu uso na madeira. Inclusive aqui, olha para você ver o prego que ela pegou aqui, pegou dois pregos e cortou. E esse prego aqui está sumido, não vi eles, ela passou aqui e só viu o barulho. Então pessoal, esses aqui são os pés da bancada, do balcão e aqui são os pés centrais. Essa é a raiz que ganha todo o peso, então vou fazer as marcações aqui para dar o formato do tamanho que vai. Esses pés aqui vai dar sustentação para todo o balcão, que o peso vai tudo em cima desses pés aqui, que são os principais. Eu vou colocar duas, vai ser uma gaveta. Depois eu coloco mais três, que é a trava. E aí eu vou colocar uma prateleira no meio aqui, dividir no meio para colocar uma prateleira. Esse aqui só vai na parte da frente. Aqui eu já dividi aqui, só que aqui é a parte da frente. Só que eu tinha falado só a frente, mas essa peça aqui vai no fundo também, porque é prateleira, tem que ir no fundo também. Música 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 Vocês estão vendo aqui, essa peça aqui, eu deixei esse degrauzinho aqui, porque a hora que fazer o rasgo aqui, a canaleta com a almofada, não atinge a espiga. Música Música E aqui, para cortar aqui, você não vê a espiga, não consegue? Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então pessoal Estou riscando aqui E aí 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 A gente tem que ter um batalha, mas já tem que ter um batalha. vocês viram que eu cortei essa madeira aqui ó de portal com 90 né a madeira tá boa por dentro aí é peró eu vou tirar as tias tábua aqui para colocar no fundo dessa dessa peça aí e vai ser é com igual eu fiz a pau a tábua da prateleira aí eu vou fazer o fone está bem encostada o o o o o o o e o o o o o o o o Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. Então pessoal, encerrando o vídeo aí, o vídeo eu sei que ficou longo, mas valeu a pena ter assistido aí o vídeo, né, e aqui eu vou passar a medida para vocês aqui, ficou um metro e meio por 44 por um metro e sete de altura. Então essa é a medida dessa peça. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado, é um vídeo meio assim demorado, mas vale a pena, né. É isso aí. Até o próximo. E aí